Olha o carnaval chegando aí, minha gente, olha o carnaval chegando aí. Finalmente chegou o carnaval, nossa, finalmente né, puta que pariu. Eu sou um cara que gosta muito de carnaval, pô, nossa. Beber muito, você vai lá, dá aquelas bitoquinhas, você vai lá e, sabe, rola aquelas coisas. Também tem as consequências das coisas boas, e a gente sempre são boas naquele momento. Como por exemplo, se você bebe, não dirige, pelo amor de Deus, certo? Porque, mano, a gente sabe o tanto de acidente que ocorre aí todos os dias, todas as pessoas que morrem por culpa da bebida no trânsito. Misturar essas duas coisas não pode, mas vale reforçar pra vocês, não dirija se você bebeu. Então dá o carro pro seu amigo, deixa ele na boleia, bebe a sua, fica tranquilinho ali, mas não dirige. Não arrisca aí a vida das outras pessoas que estejam com você e também a sua, certo? Também tem outra coisa, né, dá aquelas bitoquinhas pra papai. Mano, tem muitas consequências isso, como por exemplo, você pegar a doença e não se prevenir, às vezes deixar levar pelo momento e depois se arrepender. E no carnaval a gente sabe que ocorre muito isso, né, velho? Muitas pessoas se deixam levar pelo momento ali, põe essa pessoa na hora ali, vai na empolgação, pá. Na hora que vê, já foi. Quando você vê, já foi. Sumiu. Pensando nisso, um aplicativo veio falar comigo a respeito desse motivo, que é o Clue. C-L-U-E. Clue, certo? Esse aplicativo é feito para mulheres aí, que quer saber o seu ciclo menstrual. Esse aplicativo indica todos os dias do seu ciclo menstrual, quando você vai estar naqueles dias de TPM. Então, às vezes, você vai estar naquela hora do, pá, 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 será que eu vou, será que eu não vou, pá, 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 será que eu tô preparado e tudo mais. Que vai ser a minha menstruação, que dia que vai descer, que dia que vai abrir um ar vermelho, certo? Com o uso do aplicativo, você vai saber quando vai ter tal coisa e quando você vai estar de boa, ou quando você não vai estar de boa, quando você vai estar com TPM e etc. Então, aqui, esse aplicativo, galera, que aparece, ó, certinho o calendário, nos dias vermelhos, ali é quando você vai estar naqueles dias, né? Aqui é o ciclo menstrual da mulher. Ó, tá todos os dias, certinho aqui, ó, hoje e tudo mais. A menstruação vai estar em vermelho, ó, tá? Tudo certinho para a mulher não se preocupar. Sem problema, é uma coisa muito fácil, o design do aplicativo é muito simples para você entender. Não fica aquela coisa complicada, chata de ver, etc. Quem vai lembrar é que esse aplicativo é super de confiança, não tem vírus, não tem aquelas propagandas chatas, nem nada. E também já foi aprovado como o primeiro aplicativo mais recomendado pelos médicos. Então, esse aplicativo é ótimo para você, mulher. Então, rapaziada, o link para download, tanto para Android, tanto para iOS, vai estar aqui na descrição. Então, desce aqui na descrição, baixa aí que você vai amar o aplicativo. Eu super recomendo para vocês aí, porque é uma coisa útil e super agradável e fácil de usar, certo? Vamos deixar de falação agora, vamos para o vídeo e bora. Seguinte, rapaziada, está um calor do caramba, puta que me pariu. Calor, meu amigo, devia estar na praia agora, devia estar, sabe, no mar, relaxando, tomando aquela breja e tudo mais. Mas estou aqui gravando o vídeo para vocês, seus lindos maravilhosos, e eu amo fazer isso, então bora. Rapaziada, eu não sei vocês, mas particularmente eu amo assistir filme, desde os mais antigos, desde os mais novos, desde Titanic, desde Tarzan, até os mais novos. Que, meu, eu amo assistir filme, tanto que quando a pessoa vem e fala assim, Matheus, você lê? Não, eu não leio, eu prefiro mil vezes assistir um filme, porque eu acho mais emocionante, eu não sei dizer. E um dos filmes que mais marcou a minha infância, tanto a adolescência e a infância, foi Harry Potter. A saga inteira marcou a minha infância e a minha adolescência, que, meu, filmes, na verdade, né? Que saga perfeita, velho. Eu não tenho nem palavras, se você nunca assistiu Harry Potter, meu amigo, puta que pariu. Mas é sério, você já deve ter ouvido falar, se você não ouviu falar, nem assistiu, meu Deus, você está meio desatalizado, meu amigo, desculpa. E, galera, eu não sei vocês, mas quando eu vejo alguma coisa de algum filme que eu gosto muito pra me comprar, pra me investir, pra me experimentar, meu, eu não penso duas vezes, eu falo, meu Deus, é tal coisa de tal filme, meu Deus, eu tenho que provar isso, eu tenho que ver isso, eu tenho que, sei lá, meu. Mas é claro, né, não pode custar muito caro, porque... Esses dias eu estava viajando com meus amigos, assim, de boa, tranquilo e tal. Tanto, de repente, meu amigo, eu vi uma coisa... Que eu falei, meu Deus, não é possível que eu estou vendo isso. Você sabe o que é isso aqui? Você sabe o que é isso aqui, meu amigo? Esses são os feijõezinhos de todos os sabores possíveis e mais esquisitos possíveis na face da terra, do mundo, do world, de Bellevue Hills, de Warner Disney, de não sei aonde e tudo mais. Rapaziada, resumindo, esse aqui é o feijãozinhos do Harry Potter, dos sabores mais estranhos do mundo, da face da terra. Dentre esses feijões aqui, tem alguns bons, tem alguns ótimos e tem alguns muito ruins, como ovo podre, como terra, como vômito. Meu, é uma coisa muito aleatória que tem nesse negócio aqui. Só pra avisar, tá tudo em inglês aqui, as cores, tá? Eu não sei muito bem ler inglês, inglês, tá certo, Matheus, puta que pariu. Então, eu não vou saber qual sabor é que é qual, então pode ficar tranquilo. Mas, enfim, vamos provar esse negócio aqui que eu quero saber qual que é qual. Tem alguns bons, eu já ouvi falar que tem alguns bons, tem alguns ótimos, porém, tem muitos ruins. E eu também que tenho que provar os ruins, né? Não é só provar os bons, né, Matheus? A vida é de altos e baixos. Vamos lá, vou começar com esse verdinho aqui, ó. Não faço a mínima ideia do que seja esse negócio, pode ser muito ruim, pode ser muito bom. Muito bom, vamos ver. Esse que eu provei aqui é grass, grass, sei lá o que que é. Vou procurar aqui no tradutor pra mim, ver o que é esse negócio que é muito bom. Gostei. Aqui é de grama, eu tava achando bom de grama. Enfim, vamos para os próximos. Tem um aqui, tem um aqui, que é um roxo com preto, sei lá o que é isso aqui. Vamos provar. Esse aqui é ruim. Black popper, vamos ver aqui. Nossa, que negócio ruim, meu. Nossa, que negócio ruim. Black pepper, black pepper, não é black popper, não. Pimenta preta. Sabia que não tava tão bom. É ruim pra caramba esse negócio. Ai, começou a arder, só porque eu li pimenta preta, mas começou a arder, foda-se. Vou provar esse aqui agora, todo coloridinho aqui, todo de viado. Ah, esse aqui não precisa falar nada, vou até confirmar aqui. Tutti frutti, que delícia. Vamos para o próximo. Esse verdinho aqui, que eu não faço a mínima ideia do que é. É bom também. Esse que eu comi agora foi maçã verde. Nossa, tô tendo uma sorte aqui agora, meu amigo. Agora eu vou provar esse aqui, ó, que é branco com amarelinho, que eu não faço a mínima ideia do que seja. Só vamos. A louça. Nossa, que negócio ruim. Rotten egg. Ovo podre. Senti um gosto mesmo de ovo, assim. Nossa, chegou a arrepiar. Tava demorando pra ver uns negócios ruins. Vamos provar agora o branco. Eu não faço a mínima ideia do que seja. Olha. Olha. Cera de ouvido. Eu não creio que eu tô comendo uns negócios desses. Tem tanta coisa pra comer gostosa, eu tô comendo feijãozinhos do Harry Potter. Sabor puta que pariu, muito ruim. Esse aqui é o bugger. Eu não sei o que é bugger. Eu não sei o que significa bugger. Mas vamos provar. Negócio ruim. Eu coloquei aqui no tradutor, mas não traduziu nada. Então vocês traduzam pra mim o que é bugger. Mas não é que esse negócio não. Agora eu vou provar esse rosinha aqui, todo viado. Que é o quente flus. E orgurte, eu acho. Algodão doce. Muito bom. Gostei. Agora eu vou provar esse marronzinho aqui também, que eu não faço a mínima noção do que é. Mas aqui é o... Salsage. Terra. Terra. Isso aqui é terra. Eu errei. Isso aqui não é o Salsage. Isso aqui é o Dirt. Que significa sujeira. Ou melhor, terra. Parece que eu enfiei minha boca na terra. Puta que pariu. Que negócio ruim. Não quero provar. Esse aqui é o Watermelon. Vamos lá. Nossa. Muito bom. Se quiser melão, mano. Melão isso aqui. Muito bom. Agora eu vou provar o Virtu Warming. Será que isso significa? Não sei o que é isso aqui não. Minhoca. Puta que pariu. Nossa. Cada coisa que tem aqui que... Meu senhor da glória. Agora vai ser esse azulzinho aqui que é Blueberry. Blueberry. Eu sei o que é. Normalmente é muito bom. Muito bom. Meu Deus do céu. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando o negócio é bom, tipo, é muito bom mesmo. Mas quando é ruim, é muito ruim. Puta que pariu. Agora tem esse aqui. Que eu não sei se é o cinnamon ou o cherry. Vamos provar pra ver. Canela. Vamos caramba. Agora, galera. Chegou a pior hora. Eu não queria que chegasse. O feijãozinho que eu... Era o que eu menos queria provar. Eu vou falar. Vou ser bem realista. Já foi todos que estão aqui, ó. Não tem mais outras cores. Eu procurei aqui um por um. Não achei mais cores. Só tem esse. É o único que restou. Meu. Não precisa nem de tradutor pra saber qual que é esse aqui. Esse aqui é vômito. Vamos lá provar isso aqui de vômito. Nossa. Nossa. Que bagulho ruim. Dá uma ansia do caralho na hora mesmo. Esse aqui é pior que ovo podre. Mil vezes pior. Nossa. Mas enfim, rapaziada. Esse aqui foi o vídeo. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Eu resolvi trazer essa coisa diferente. Porque é de um filme que eu gosto pra caramba. Que é Harry Potter. E é uma coisa diferente. Uma coisa que você não costuma ver no YouTube. E uma coisa que também você não acha muito fácil no Brasil. Eu demorei muito pra achar esse feijãozinho. O que eu não achei aqui na minha cidade. De jeito nenhum. Foi achar fora da minha cidade. Numa coisa, tipo, própria pra doce. Então, tipo, é muito difícil achar esses negocinhos. E eu resolvi trazer pra vocês. E espero de verdade que vocês tenham gostado. Então eu faço o seguinte. Se você gostou desse vídeo. E se você quer mais vídeos trazendo coisas de filme. Comenta aqui pra mim agora. E se você gostou desse vídeo. A gente comenta feijão. Certo? Só comenta feijão. Vamos bater uma meta agora de likes. Que é 50 mil likes. Demorou? 50 mil likes. Eu trago outro vídeo pra vocês. Eu espero que vocês baixem essa meta, né? Por favor. Não de uma vez eu pedi. E vocês conseguiram. Então, bora lá. 50 mil likes. Se você for novo no canal. Se inscreve aqui embaixo. Não deixa de se inscrever. Porque tá tendo vídeo direto quase todos os dias. Tava um tempo parado aí. Porque eu tava viajando. Mas enfim. Desculpa. Bora lá. Vamos chegar no 1 milhão logo. Conto com vocês. Ah, e também vale lembrar que minhas redes sociais todas estão aqui embaixo, tá? Twitter, Instagram, Snapchat. Tudo. Tudo que você precisar. Demorou, rapaziada? Falou. Forte abraço pra vocês todos. Bom carnaval. Ótimas festas. E não deixa de acompanhar o canal que vai ser mais vídeos. Fui. E não deixa de acompanhar o canal que vai ser mais vídeos. Amém.